Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. Olha só, vou mostrar pra você hoje uma forma bem fácil, simples, pra você ter várias contas de WhatsApp no seu aparelho. Se você precisa ter vários WhatsApp, em vez de usar 5 aparelhos, você pode ter 5 contas num WhatsApp só, né? Eu digo, num aparelho só, e assim utilizar várias contas. Vou mostrar pra você aqui, após a vinheta, claro. Olha só, como de sempre, né? Se você chegou agora aqui no canal e você ainda não é inscrito, quero te convidar, porque tem muito vídeo como esse que te chamou a atenção, tem outros vídeos aqui dentro do canal, muito importantes e interessantes, que vão com certeza te ajudar. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, faz um tour aí, visita todos os vídeos que tem aqui no canal, tá? Visita aí, tem muito vídeo bom, tá? E claro, se inscreva aqui no canal, não custa nada, clica ali no botão vermelhinho logo abaixo em se inscrever, beleza? E no final do vídeo, se gostou dele, deixa um like, tá bom? Olha só, então, já falei no início aqui que é muito legal você ter aí 3, 4, 5 contas, no caso, você quiser, claro, de WhatsApp, pra você fazer... Você que trabalha com divulgação de WhatsApp, né? Em vez de ter 5 aparelhos em cima da mesa, você pode ter um só com 5 contas de WhatsApp conectado ali, ou seja, leva teu aparelho pra onde você quiser, e com todas as contas, respondendo todo mundo na hora, tá? Então, tem, claro, também tem ferramentas que fazem, que você pode estar conectando aí, chatbot, pra responder tudo automático, tem vídeo sobre ferramentas de WhatsApp aqui dentro também. Então, vamos lá pra tela, agora no celular, pra me mostrar pra você como é que você faz pra conectar mais contas de WhatsApp num aparelho só. Vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, tô com o celular aí do lado já, e olha aqui, ó, vamos lá. Você vem aqui, primeira coisa eu vou mostrar pra você, se você, caso, quer ter uma conta, né, clonada ali, clonada, não que eu digo, duplicar tua conta de WhatsApp, por exemplo, se quer ter uma ou duas, uma só, então você faz pelo teu celular mesmo, tem uma função, olha só, tô usando um Samsung Android, tá? Então, olha só, como que você vai fazer isso? E logo após demonstrar essa forma aqui, eu vou te mostrar um aplicativo que permite que você adicione muito mais contas de WhatsApp no teu aparelho. Vem aqui em configurações, tá? E aqui embaixo, pessoal, você rola lá embaixo, até aqui, ó, deixa eu ver aqui, vamos procurar recursos avançados, aqui, ó, recursos avançados, cada aparelho tem o seu local, aonde você encontra essas funções, mas o nome dessa função é pra todos parecido assim, é igual, então você procura essa função recursos avançados lá em configurações, e você rola até lá embaixo, você vai ver lá Dual Messenger, tá? Esse Dual Messenger, olha, clica ali, aí, ó, Dual Messenger é o quê? Você vai duplicar uma dessas contas que já tá disponível aqui, tá? Então aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui no WhatsApp, ó, vou selecionar aqui, ó, ele já vai pedir aqui pra mim, ó, instalar o aplicativo secundário, então, já vou poder instalar um secundário, lembrando que, olha aqui, ó, eu tenho aqui na minha conta aqui, eu já tenho o WhatsApp Business e o WhatsApp Normal, eu tenho dois, então, se eu voltar agora aqui, ó, eu posso já tá instalando mais um, são três, tá? Então é só clicar em instalar, e o procedimento seguinte, se você já sabe, quer depois fazer leitura, quer e code ali, colocar o teu número do WhatsApp, fazer a leitura ali, e instalar aí normal, acessar o WhatsApp normal, como tu já faz quando você compra um chip aí, conecta, tá? No caso, então, eu não vou instalar, né, não vou precisar agora, não preciso. Outra forma, então, que você também pode ter mais, aqui ele vai duplicar teu WhatsApp, você tem uma conta a mais, você acaba tendo três, se você tem o WhatsApp Normal, Business, e esse aí, o duplicado. Outra forma é o seguinte, você vem aqui na Play Store e baixa esse aplicativo aqui, ó, Multi Paralelo, Multi Contas, tá? Você baixa esse aplicativo aí, tá? Vou tá deixando o nomezinho dele aqui, ó, já tem o nome dele, na verdade aqui pra você já ir ali na Play Store, procurar Facilzinho, baixa ele, clica em Abrir depois, e aí você vê que tem um maisinho ali, adicionar contas, ó, você clica aqui e escolhe as contas, ó, é só marcar as contas, aí, ó, Criar Clones 2, e olha só, você pode também estar fazendo isso pra outras redes sociais que você tem, tá? Pra outros aplicativos, pra tudo, tá? Como o foco aqui é sobre o WhatsApp, a gente seleciona o WhatsApp Business e o WhatsApp normal, clica em Clonar, tá? Clica em Clonar aqui, ó, pode ver que já apareceu aqui, né? Então já tá aí mostrando aqui pra vocês que já está, os dois estão adicionados aqui, se eu quiser então abrir um deles, aí, se dá ok aqui, ele pede as permissões, se conecta, concorda com tudo aqui, ó, beleza, já tá aqui, ó, aqui já você já começa a fazer a configuração pra conectar o teu WhatsApp, A gente vai pedir a língua e tal, né? No caso, eu não vou fazer isso num momento, tá? Então se você quiser se adicionar mais, se clique em mais, marca mais dois, clica aqui, já teríamos mais, só aqui nós teríamos quatro, olha aí, ó, quatro contas aqui, tá? Fora as que eu já coloquei aquele duplicado, e mais os dois que a gente já tem, aqui já seria um montão de contas aí, tá? E você vai fazer o mesmo procedimento que quer adicionar mais, clica aí e adicione mais. Então olha aí, dá pra adicionar um montão de contas de WhatsApp, tá? Então dá pra fazer um trabalho bem legal, claro, você tem que ter um aparelho celular que também suporte tudo isso aqui, tá? Não adianta ter um aparelho que já tá muito lotado de aplicativo, ele vai ficar muito lento, vai começar a dar bugs aí, tá? Então, se você for fazer isso aqui, tenha muitos poucos aplicativos pra não, pra economizar aí o seu armazenamento e rodar tranquilamente, beleza? Depois, caso você queira apagar, você só clica em cima, ó, clica aqui em apagar. Sim, olha aqui, ó, clica em apagar pra que você não queira mais aplicativo, se queira limpar e deixar tudo limpo, você só clica aqui em cima deles, ó, e clica em apagar, tá tudo certo ali, ó. É um ótimo aplicativo, um aplicativo legal que ajuda demais aí, ó. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido bem explicativo aí, que tenha ajudado, que você tenha entendido, mas claro, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição do vídeo, eu terei maior satisfação estar respondendo pra vocês, tá? Então, fico por aqui, eu conto, claro, com o seu like, deixe seu like aí, espero que você tenha gostado, claro, do vídeo, e que você seja um novo membro aqui, se inscrevendo no canal, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.